Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom gente, hoje eu vim aqui fazer de novo um vídeo reagindo aos idosos que tá tentando fugir da quarentena Que tá querendo escapar da casa Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui Dói gente, poucos vídeos meus já teve tanta visualização assim O povo gosta de ver idosos escapando mesmo né Então vocês iam gostar da mãe, porque a mãe não é o que segura ir da casa, gente do céu Hoje a mãe ligou pra mim e falou assim que precisava pagar uma conta Eu falei, mas mãe, por que o senhor tá falando pra mim que eu preciso pagar uma conta? Ai, é porque eu preciso pagar em outra cidade, eu vou com uma amiga minha Gente, eu posso com isso? A mãe geralmente ela corre de conta, agora tá querendo pagar em outra cidade ainda Quer dizer, ela não tá contente de só passear aqui na cidade Ela quer passear na região, ela e as amigas dela, porque agora os idosos tão andando de turminha né Cedo a gente já vê uma gangue de idosos passando na frente da casa E a mãe pro meio, só a cabecinha dela passando assim E agora com quarentena, então parece que ela tá pior que bandeira de político em época de eleição Tá em tudo quanto é lugar Ai, não tá fácil Bom, vou reagir aqui então, pra não ficar falando né Eu sei que vocês querem ver os idosos escapando logo Mas antes vocês precisam se inscrever, fubá Se inscreva nesse canal Não tenha coração peludo, fubá do céu Quem não se inscrever é clandestino, viu? Tá aqui assistindo o vídeo assim, adeus dará Não faça isso, fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Se não avisar já sabe né, fubá Tô aqui O que que significa isso? Ai, vamos reagir então Tá procurando a direção Olha esse escapou de carrinho do rolemã, fubá O vô do Rubim Barrichello, jeito do céu O Barrichello, né? Que deve tá só o barrigo, velho O idoso, desculpe Foi embora Escapou, só isso aconteceu Vamos ver esse Olha, filho, que não escuta ainda Meu, olha Boca suja Eu vou ser desmonetizado, fubá do céu Vou ver Onde eu fui, onde eu deixei de ir Ninguém precisa ser Fubá do céu Um encosto no coração e outro na alma Vou ver mais, fubá Olha lá, fubá, pé por pé também Olha lá, empurrando bem de gavarzinho o portão Olha, a Sony vai escapar Olha Só vê a frestinha passando assim, né? A raposa Ela vai atrás agora Onde você não tá aí, tia? Onde você não tá aí, tia? Aonde? Olha aí Nem vermelha a senhorinha fica Eles tão impossível Olha essa daí Não pode sair não, ela tá doida pra sair, ó Olha, querendo escapar, fubá Nem caralho de cima ali não Eu vou pra cá Olha lá Ela tá braba Esse ano eu não vou fazer um ano não Eu vou ler hoje Tá braba É o Pai Eterno De dono do céu Isso mesmo Agora corra pra nós ver Sai ela disparada agora, né? Olha lá, olha lá E foi mesmo Pega ela e traz pra trás Carrega ela Ai, de ação, fubá Lute, senhorinha, lute Olha lá Olha lá Eu nunca me vi presa, rapaz Nunca batei, nunca roubei, nunca trafiquei Viu? Por que que eu tô preso? Ai, fubá, de ação Olha essa Rebete tudo A lá de ação O que vocês podem sair ou não? Vocês podem ir todos os cantos e eu não posso ir Verdade Só cada dele em casa Faz pular pra cima, dona Cida É verdade O vinho é pra todo mundo Não é só pra dona Cida, não Olha essa Olha lá de ação Pedindo ajuda, fubá do céu Ai, pedindo socorro Olha, tá arrastando o bujão Perto do Da pista É que ela vai trepar por cima do bujão? Olha, os idosos aprendendo a escalar, fubá Outro cabrito Só isso aconteceu Olha, vai cair no muro do vizinho Na boca de um cachorro Vovô, desça daí, vovô Quer pular o muro Oi, a uã vai pular o murozinho do céu Vovô É, tudo só por parte Para o seu palco Oi, brabo ainda, disque Oi, essa já tem escapado, fubá Gatuna, larápia Olha lá, tá brabo ainda Corre, corre Já quero ver a nota, maluco Oi Boca suja Ai, fubá do céu Imagina essa idosa correndo Só o vestidinho pro meio da rua assim, ó Até passar o cata velho, né Aqui na minha devia passar o cata gente que cobra Eu na porta de casa Se passasse aqui tem hora ia ser uma leva Vou ver esse outro Oi, a mulher quer arrepentar tudo A avó do Thor O que ela tá fazendo? Trepando por cima da escada? Otra cabrita Olha, os idosos deram pra ir escalar agora Olha lá, meu Deus Arrepenta tudo, senhorinha Ela quer derrubar a parede visual Ah, essa mulher tá pra ser uma pedreira Olha lá, essa tá que nem uma ninja Disfarçada Meu Deus Saindo de máscara que nem uma bandida Ó, querendo sumir Olha onde já tava essa Essa já tava em cima do portão, fubá Meu Deus Puxa essa senhora de porta E se cai na boca de um cachorro Na unha de um gato Olha lá, meu Deus Olha, pegou a boca da butiça, fubá Olha, diação Os idosos que passam na rua Dá tchauzinho pra fazer inveja Coitada, mulher Fica só na janela Que nem pomba Ai, deu caminhão Aí eu carregando os velhos Pra levar embora Olha, você já tava no portão, fubá Com pedaço de pau e tudo Ai, diação Eu vou chamar o caminhão do velho saco Pra levar você Olha lá, olha lá o caminhão Corre O caminhão, meu Deus Ai, mentira, o caminhão do cataveio vem vindo Mais um escapou Mais um ameliente fugitiva Senhorinha com a garruxa na rua Meu Deus Se xingar ela atira Veloz e furioso Os velhos estão armados só com mamuleta Eles estão armados, fubá do céu Raro e Natsu Você tá na época de quarentena Atacar, você tá no grupo de risco Olha Que bocudo ainda Depois vai morrer lá em seu saco no hospital Ai, meu Deus do céu Corra, corra Olha, vocês viram? Vocês viram? O amelgirai vai virar voadora Ficou, ficou vira lá Olha lá Quer ver? Meu Deus Além de eles escalar a parede Que nem cabrito Agora eles não voadora Que nem o Bruce Lee Olha lá, escapando O boneco já tá na rua Ei Ali é onde? Ali é onde? Fubá do céu Meu Deus do céu Agora a Nasa vem Até disfarçou, meu Deus A Charlie Chaplin da Rua 7, né? Ai, judiação Fubá Outra cabrita Trepou no bala Meu Deus Gente, ela vai passar por cima do portão mesmo E se cai essa idosa daí? Olha, do que que eles são capaz Eu não duvido que essa mãe não fizer isso também Ai, fubá do céu Essa aí é uma atleta olímpica Fugido do cara de luz Pegue ela Nossa É uma alpinista da melhor idade Olha lá Agora tá cansado Não consegue correr Pegue ela Olha, brava ainda Uma vespa de brava Ai, eu se fosse a senhorinha Mas corria, corria quando soubesse amanhã Vai pular o muro Vai sim que eu tô vendo Mas tu tá vendo Mais um pouquinho Ele tinha virado um mortal pra frente E ia cair na rua e ia cair correndo Ficou doido, foi? Ficou doido, foi? Olha, ele saindo embora que nem o Chaves Vem Oi Olá Você vai? Eu vou pra rua, você sai da brincadeira Olha Pegou as trouxinhas de bunda e tá indo Ai, não sei o que aí Não sei o que aí Olha lá Ai, polícia Polícia Ai, fubá do céu O cara tá velho que diz que tá passando, né? Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Você tenha se divertido Ai, gente, como que pode? A turma quer escapar, né? Não importa se tem doença Não importa o que tem na rua Os situais querem escapar E a mãe pro meio, viu? Ai, aqui embaixo tá cheio de vídeo E veja outros também que tem aqui embaixo Aqui do lado tem dois vídeos Vocês veem, fubá Tem o vídeo número um aqui, tá vendo? Veja que você é de gostar E sorria sempre, fubá Sorria que eu adoro O que vocês sorriram Porque, ai, tem que sorrir Vai fazer o que, né? Nossa vida tem que dar risada Muito obrigado por ver vocês verem até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo